Prepare-se para um mundo de ação e aventura com os Hipernautas. Se inscreva no canal. Não estou entendendo, Kulai. Disse que os Saku são o povo mais avançado do setor inteiro, mas não tem nada por aqui. Uma civilização não tem que ter um monte de prédios e fábricas, Shaq. Não devemos julgá-los por seus padrões, não é, Kulai? Exatamente isso, Max. Estou feliz em ver como o seu entendimento melhorou muito. É essencial que se comportem muito bem. Receber permissão para visitar os Saku é raro. Não é um povo que deposita confiança nos outros. E por que nós temos que vê-los? É o único povo conhecido que tem uma força capaz de resistir aos Triads. Legal. E isso explica as coisas. Cadê todo mundo? Se escondendo dos assustadores terrestres. Está fazendo suposições erradas, Shaq. Fique quieto e aprenda. Nevetz, luz de Saku, servos da essência. Agradeço por nos receberem. Kulai, Sha'lin de Pairos. Coração e alma de seu povo, lhe damos boas-vindas. Eu ouvi dentro de mim. Me arrepi tudo. Desculpe. Não queremos desculpas. Queremos o conhecimento de quem são e o que são. Queremos razões para confiarmos em vocês. Kulai, eles acreditam em você. Do que mais precisam. A Sha'lin de Pairos é nossa conhecida, mas não conhecemos os hipernautas. Apesar de falarmos em suas mentes, apenas a essência de Saku pode realmente conhecer seus corações. Coloquem as suas mãos nos cristais. Eu não quero ter alguém lendo a minha mente, nem para vencer os Triads. É, sei o que quer dizer. Pessoal, se a Kulai precisa de nós, iremos fazer. Os Saku estão satisfeitos. Só isso? Não foi tão ruim. Vão nos ajudar contra os Triads? Quando a hora chegar, podem vir a nós. Vão ter a nossa ajuda. Por que não agora? Saberão quando a hora chegar. Não é agora. Hipernautas precisam retornar imediatamente. Repito, Urgente que retornar imediatamente. Horten, o que aconteceu? Responda, Horten. Desculpa, precisamos partir agora. Fomos chamados. Que a sua luz brilhe intensamente, Shailene. Uau! Eu não acredito. A frota da Terra. Estão aqui. Mas como é que... Os Triads! A frota terrestre vai se dar mal. Projetores do Light ligados. Vamos pegá-los. Acertei! Mais naves chegando. Fiquem prontos. Aqui fala o almirante da frota terrestre. Suspender fogo. Não estão se movendo. Simplesmente pararam. Senhor, esses são... Estamos cientes do que são, Cadete. Comparecer na sala de controle do Guardião Estelar imediatamente. Conheço a sua voz. Não, não pode ser. Será? Tudo bem, neném. Fique perto de mim. Sargento Nidhan? É o senhor? Veio atrás de nós? É o almirante Nidhan agora. Cadetes! Apresentem-se! Cadete Eits, apresentando, senhor. Cadete Max. Cadete Shark. Até embarcar no Guardião Estelar, não sabia que estavam aqui. Estou muito feliz em vê-los vivos e salvos. Por que veio aqui? Fui eu quem os trouxe. Há muito na minha primeira batalha com Strayers. Enviei uma mensagem à Terra. Analisaram meus dados durante anos antes de prepararem e mandarem a frota. Computador. Quando quiser uma exploração, eu peço antes. Andou bagunçando o programa, não foi, Shark? Tem personalidade? Já tinha personalidade. Ele tem aprendido e evoluído conosco o tempo todo. É muito útil se tratá-lo direito. É um computador. Tudo o que tem a fazer é obedecer. Mas e então? Prontos para irem para casa? Para casa? Claro! General, sabe do perigo que seu mundo corre? Passou pela esfera Interceptora. Eu acho que é a Akulai. Sou eu. Ela tem razão, sargento. Quer dizer, almirante, pode mostrar aos Strayers onde fica a Terra? Sim. E de muito bom grado, eu devo dizer. Esse é Paim, embaixador Triad e de Pyrus. Nosso novo aliado. Já nos conhecemos, quando tentou nos transformar em comida de rato. Paim é um traidor e criminoso de guerra. Não pode representar meu povo. Ele tem a autoridade total dos Strayers. Sabe o que significa? Significa que traiu a Terra e Pyrus também. Obviamente não entendem os benefícios dessa aliança. A Terra vai poder compartilhar das fontes e do conhecimento dos Tróiades. Está falando dos planetas que devastam? Destruindo absolutamente tudo que vive neles? Estou falando das fontes que nos permitem construir naves. Milhões delas. E mais estão sendo construídas enquanto falamos. A Terra precisa dessa aliança. É, mas a que preço? Preço nenhum. Pelo interesse das relações amigáveis, eu convenci os Tróiades a desmanchar apenas planetas desabitados. E quer que acreditemos nisso? Você traiu o nosso povo. O nosso mundo foi totalmente destruído por esses que chama de mestres com a sua ajuda. Se eu não tivesse encontrado os Tróiades e intercedido em nome de Pyrus, você não estaria aqui. Em troca do meu acordo em servi-los, permitiram que muitos Pyrus fugissem. Eu não sou um traidor, Kulain. Eu sou um salvador. Causou a morte de milhões! Guarda-se na vida! Hala-Nag! 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 Tranquem Nain em seu quarto e mantenham-na lá! Hala-Nag! Obviamente, o embaixador Paine estava certo quando me avisou sobre a sua insanidade. Sabe o que Kulain é? É a Shalind Pyrus. Não é apenas a sua líder, mas também sua consciência, o coração e a alma do seu povo. Pode ser tudo menos insana. Ele é o insano. Vai mentir sobre tudo e quando estiver pronto, destruirá a Terra como todos os outros planetas. Atenção! Estamos combatendo eles há meses. Conhecemos todas suas táticas. Talvez esteja sob controle mental. Eu disse, atenção, entenderam? Vocês são cadentes, não sabem nada! Vão obedecer ao seu oficial, comandante, agora mesmo! E calem a boca nessa coisa! Acharam o Gloose. Eu prometo que todos vão provar o gosto do assado do Gloose para celebrar a aliança. Espero que seja gostoso depois desse tormento que nos causam. Parece que confio em vocês. Pegue-o! Com todo respeito, senhor, Gloose salvou nossas vidas mais de uma vez. Não vai servi-lo no jantar de jeito nenhum. Se quiser servir painho no jantar, eu ajudo com prazer. Deem uma ordem direta, peguem-no! Foge, Gloose, foge! Minhas desculpas, senhor embaixador. São jovens e estúpidos. Levem seus equipamentos para Flapjack e vão para casa. Provaram mais uma vez que não têm autocontrole. Vão! Ou devo chamar os guardas para removê-los? Cadê Tshack? Corta esse cabelo! Não acredito, não acredito! Não acho que ele possa estar sob controle mental, porque não tem nada na cabeça. Nada na dele também. Temos que achar um jeito de mostrar que ele está errado. Pare agora, volte aqui! Por ali, Nenê, por ali! Foge! Para onde ele foi? Por ali! Por ali! Vamos! Tem dois guardas na porta da Kulai. Eu posso colocar um deles para dormir, mas preciso de uma distração. Vá checar! Olha só! Esse miserável peste fedorenta! Não fique aí parado! Vai pegá-lo! Tá bom. Desculpe! Isso vai deixá-la dormindo por horas. Ainda bem que eu sei todos os códigos. Sabia que não me abandonariam. Nós temos um plano. Computador, me dê os dados do Guardião Estelar. Meu nome é Horton. Traga um especialista em computadores. Quero essa coisa programada antes que me leve à loucura. Ah, nós estamos indo pra... Tudo bem, cara. Oi. E aí? Ah! Ah! O Flapjack partindo como ordenado. Iniciando sequência de lançamento agora. Senhor, o alienígena Kulai escapou. Sei onde ele está. Desça ao hangar de lançamento e traga esses garotos aqui. Já. Computador, abortar a missão da Flapjack e selar portas do hangar. Almirante, eu conheço essa tal Kulai há muito tempo. Talvez seja melhor, antes de colocá-la em custódia, eu ter uma longa conversa com ela. O que quiser, embaixador. Fracassamos. Tem que ter um botão no desbloqueio. Mais notícias, estamos fora do sistema. Cadê-te? Fiquem onde estão. Os guardas levarão vocês e a Kulai sob custódia. Tentaram. Compaírem a frota da Terra contra nós. Sem esperanças. Não perca as esperanças. Horton, tem que nos ajudar. Estão violando a ordem da frota terrestre número 138. Não tem permissão de deixar em um quadro de homens. Viu o que os Trides fazem com os mundos? Quer ver acontecer com a Terra também? Não é decisão. Computador, o que houve? Por que não os trouxe de volta ao hangar? Mas como você é chato, hein? Horton, nunca foi um computador pra nós. Foi um amigo. Compartilhamos nossas vidas com você. Isso deve contar alguma coisa. Claro, isso conta muito. Desejo toda a sorte pra vocês. Adeus, Infernaldo. Ah, beleza. Vamos nessa. Legal. Não vamos esquecer, Horton. Esquadrão Beta, intercepte o Flapjack. Não consigo energizar a hiperbolha. Subverter o computador será anexado aos seus crimes cadetes. Retornem ao Guardião Estelar imediatamente. Mesmo se voltarmos, os Trides não honrarão o trato. Eles não têm honra nenhuma. Estão vindo de nossa direção. Estão cercados. Se não retornarem agora, vão declará-los fugitivos e ordenar a frota terrestre que interceptem vocês com extrema precaução. O que ele quer dizer com extrema precaução? Quer dizer que podem fazer qualquer coisa conosco até nos explodir. Como precaução, Almirante, deixe-me ajudar. Eu sei o quão escurricadios esses criminosos podem ser. Naves robôs, alinhem-se com as naves terrestres. Meirem na flapjack e aguardem as minhas ordens. Nós temos um equipamento que foi instalado na sua nave. Já desestabilizou a sua hiperbolha. Não podem saltar. Não podem escapar. Desistam enquanto podem. Desculpe, senhor. Estamos fazendo o que temos que fazer. Alguém tem que contar a verdade. Faremos nos escutarem, mesmo que não queiram. Temos uma vantagem. Não sabem sobre as armas que Luchy nos deu. Tá certo. Projetores ativos e prontos. Mirando nas naves robôs. Daves robôs. Força total. Esquadrão, mirem no alvo. Estamos apontando as armas pra vocês. É sua última chance. Acho que estão blefando. Deixem-me. Eu não valho o sacrifício. Salvem-se. O que aconteceu? Como voltamos pra cá? Será que saímos daqui? Ah. Pensou certo, Max. Os eventos aconteceram apenas em suas mentes. passaram no teste do Sekuo. Vocês ganharam nossa confiança. Vocês traíram nossa confiança não nos avisando. Sim, mas era preciso. Agora sabemos a profundidade de sua coragem, lealdade e determinação. Vão nos ajudar contra os Triads? Quando a hora chegar, podem nos procurar. Terão na conta. E por que não agora? Saberão quando a hora chegar. Não é agora. Deja vu, tudo outra vez. Kulai? Sabia o que iriam fazer conosco, não sabia? Sim. Tive que provar meu valor para eles há muito tempo. Por que não nos avisou? Teriam feito alguma coisa se o avisasse? Eu acho que não. Sabe, lembrei do Nidham. Ele não seria tão burro para se aliar ao Paim, seria? Não. Está aliviado que os encrenqueiros foram embora. Ou esqueceu totalmente de nós. Odeio essa placa. Por quê? Tem nomes errados? Estão certos a placa que está errada. Estão vivos em algum lugar lá fora. O que é isso? Ninguém sobreviveria a uma explosão de satélite. Estavam preparados para um hipersalto. Se ninguém conseguisse fazê-lo a tempo, esses garotos fariam. Pensavam rápido, inteligentes. A academia nem tentou encontrá-los. Existe um boato circulando que você vai deixar a academia por causa disso. Diga que não é mais um boato. Fui contratado para uma missão de escolta. Jogando fora a carreira por causa de um pressentimento? Mandei os garotos naquela missão. O que acontecer com eles, se acontecer, será minha responsabilidade. Estão lá fora. Em algum lugar. Não vou parar de procurá-los. Mesmo que leve o resto da minha vida. Música Legenda por Sônia Ruberti